Deus cuida de mim, sou pecador Vários livramentos, Senhor, me livrou Me sinto sozinho, tão sozinho Mas Deus me dá forças pra mim caminhar Deus mora em mim, no meu coração Sem forças pra nada, Ele vem com a solução Não pare, vá em frente Coração ferido, é coração valente Não pare, vá em frente Coração ferido, é coração valente